Ó, você quer ter acesso a áreas exclusivas aqui do clube? Vem comigo. Pois é amigo, você está ligadinho na TV Vitória e aqui no quadro Na Toca do Leão vamos apresentar partes do nosso clube que não são acessíveis para todos. Hoje vamos visitar a Academia de Ginástica, um lugar frequentado quase que diariamente por nossos atletas. Essa área fica o dia inteiro aberta e disponível para os jogadores. A academia é completa para o trabalho muscular de fortalecimento e tonificação. Quem acompanha a vida esportiva dos atletas sabe que eles começam cedo, muitas vezes com apenas cerca de 10 anos de idade. Temos meninos da divisão de base que com 14 anos já estão totalmente focados no futebol. É uma carreira que precisa começar cedo e de garoto, vira jovem e homem aqui no universo do clube. E o condicionamento físico e o trabalho muscular são fundamentais para o sucesso do atleta durante toda a sua carreira. Alguns chegam franzinos e vão construindo seu corpo ao longo dos anos. No Esporte Clube Vitória, o preparador físico Ednilson Senna faz uma ficha de cada atleta de maneira personalizada. É um trabalho minucioso e rigoroso que traz o resultado no campo. Você sabia que ia depender da posição que o jogador atue? O trabalho a ser feito na academia é diferente? Pois é, é tudo planejado nos mínimos detalhes. Aqui transformamos garotos em zagueiros parrudos e que dão segurança ao time. Aumentamos a elasticidade dos goleiros e condicionamos os laterais para que corram por todo o campo por 90 minutos ou mais. Futebol é cada dia mais preparo físico e a nossa academia está preparada e à disposição para deixar o time pronto para os jogos. Aqui também auxiliamos na recuperação de atletas atletas machucados. Estamos com um rigoroso protocolo de higienização e disciplina de uso da academia, proporcionando mais segurança para os nossos atletas. Tentamos criar em todo o clube uma zona livre de covid. E para isso, todos são testados rigorosamente. Da equipe de limpeza, passando pelos atletas, comissão técnica, auxiliares e até a gente aqui da TV Vitória. Todo cuidado é pouco. E uma curiosidade, no ápice da pandemia, os aparelhos da academia foram colocados ao ar livre, pois o trabalho não pode parar.